Lembras-te de uma canção que era assente no ombro que eu sonhava ser Sempre que o mundo não te oferecesse o que achavas bem Era só uma ilusão, um sonho para tornar o amanhecer Risonho, falava-te das coisas lindas que o futuro tem Se algum dia te encontras perdida no mais alto mar Lembra o porto que sempre te abriga na hora de voltar É das cores que se faz a magia, basta um tempo para as pensar E essas ondas que o vento às vezes cria depois faz passar Leva no teu coração, bem seguro, num bom lugar que seja teu Juro que é lá que encontras a verdade, te sentes bem Essa mesma ilusão que o mundo trará para te merecer Do escuro vir à luz, mas sempre no tempo que o teu tempo tem E se algum dia te encontras perdida no mais alto mar Lembra o teu lugar e a magia que tens para o pintar É ali que nasce a poesia e as palavras para cantar São pra sempre a tua companhia Em qualquer lugar São pra sempre a tua companhia Em qualquer lugar É ali que nasce a tua companhia O que eu faço? O que é isso?